É isso aí mesmo rapaziada, não é clickbait, não tem nada de hack, não tem nada de legal, é apenas uma mecânica do jogo aí que a galera descobriu e tá até que abusando assim, vai. Mas é uma técnica muito legal pra você upar direto os seus personagens do nível 1 ao 30, né? E praticamente um minuto você faz isso, é uma coisa muito rápida, você upa muito rápido, dá uma quebrada de galho muito massa aqui no começo do jogo. E eu vou ensinar pra vocês os três métodos, como você vai tá fazendo isso. São três formas de você conseguir essa parada. Primeiramente eu vou explicar como funciona esse método. Basicamente agora quando você entra numa missão, você desbloqueia uma missão nova, você automaticamente recebe a missão desse mapa dentro das suas quests. Então você não precisa tá no nível da missão pra receber a quest, pra receber o desafio em si. Partindo dessa ideia, existe um mapa em Xenia, onde o primeiro desafio, logo que você entra no mapa, é fazer um combo de 25. Fazer um combo de 25, basta acertar 25 hits num período de tempo, sem tomar um counter. Então você fica ali dando hit, 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 deu 25 hits, acabou, você completou a missão. E é aí que a gente ganha o nosso XP e pega o level 30. Porque qual que vai ser o rolê? Pra uma pessoa que já tem a Xenia desbloqueada e já tá no templo da sintonia, é essa pessoa que vai te ajudar a pegar o level 30. Existem 3 métodos pra você achar alguém pra te ajudar. E eu falo desses 3 métodos mais pra frente no vídeo. Onde qualquer um, mesmo que não tenha amigo, mesmo que joga sozinho, onde qualquer um pode conseguir alguma forma de fazer esse rolê. Assim que você usar algum dos 3 métodos que eu ensinei e conseguir alguém pra vir na Floresta do Desafio, a pessoa provavelmente vai criar aqui a sala de carona para a Xenia. A sala tem que ser criada nesse primeiro mapa, o mapa de level 0 mesmo. Ou algum mapa que você já tem desbloqueado aqui desses começos, pode ser. E é o mais comum que a galera costuma fazer isso aí pros outros, né? Costuma ajudar a galera aqui da Floresta do Desafio mesmo. Então beleza. A pessoa criou a sala, colocou a senha e você vai entrar na sala junto com ela, na Floresta do Desafio. Mas qual que é o esquema? O líder, que já tem todos os mapas desbloqueados, ele pode vir aqui nessa opção de selecionar outra missão. Ele pode trocar de mundo, vir aqui no último mapa e colocar no último mapa. Mesmo com você aqui level 1 e sem o mapa desbloqueado, você ainda vai estar na sala. E assim que você entrar na sala, vai aparecer pra você aquela missão que eu comentei, de dar 25 no combo. Você fecha a aba de missões, dá pronto aqui e a pessoa que vai te carregar vai iniciar a missão. Assim que a pessoa iniciar a missão, ela vai ficar parada com o bicho batendo nela, você vai chegar por trás do bicho e vai acertar um combo de 25. Basta ficar apertando o Z ou soltar alguma skill que solta bastante hit e rapidinho você completa o 25 de combo. Assim que você completar os 25 de combo, você automaticamente aperta ESC e sai da missão. Você vai voltar pro mapa mundi, vai ir pras suas quests e vai estar lá a missão concluída. Assim que você completar a missão, você vai ganhar o XP e upar automaticamente pro level 30. Beleza, agora eu expliquei pra vocês como funciona o método e vou explicar pra vocês 3 formas diferentes de você conseguir alguém pra te ajudar nesse rolê e conseguir concluir a quest de 25 de combo lá em Xênia. Primeiro, a mais fácil. Tendo um amigo que já desbloqueou aqui no mapa do mundo, Xênia, e já chegou no templo da sintonia. Essa é a maneira mais fácil, mais simples. O que você vai fazer? Você vai pedir pro seu amigo te ajudar. Então, quando o seu amigo concordar em te ajudar, você vai passar o início desse vídeo pra ele ou explicar o que eu expliquei nos primeiros minutos do vídeo. Onde você vai ter que ir em uma sala na Floresta dos Desafios. Seu amigo que já completou Xênia vai criar a sala, vai passar a senha pra você, vai te chamar, trocar pro templo da sintonia e fazer todo o rolê lá. Eu não tinha nenhum amigo pra fazer isso, então não tenho nenhum vídeo demonstrativo. Então eu já vou passar pro próximo método. Qual que é o outro método? Streamers. Tá vendo aqui, ó, Cacazinho. O Cacazinho tá anunciando level 1 ao level 31 minutos na Twitch dele. Cola. O que o Cacauzinho tá fazendo? Ele tá vindo aqui na Floresta dos Desafios e criando uma sala pra carona pra Xênia. Então ele vem aqui no mapa inicial, ele vai criar aqui uma sala e lá na Twitch dele ele tá divulgando a senha da sala. Essa é uma forma muito rápida, você não precisa nem ter um amigo que chegou em Xênia e você não precisa nem ter chegado em Xênia pra poder conversar com alguém, que é o último método que eu vou falar. Esse é o método mais simples, achar alguém que tá levando aí a galera de graça pra Xênia. Agora eu vou deixar rolando pra vocês aí o clipe que eu fiz. Inclusive foi o Cacazinho, que tava justamente anunciando ali, que me levou dessa vez e eu pôo a minha arma pro level 30. Então rapidinho, eu só entrei na stream dele e rapidinho eu consegui entrar na sala dele pra poder tá fazendo essa missão aí. E aí E aí E aí E aí E aí Então, como vocês puderam ver, eu upei automaticamente para o level 30 e não tenho nenhuma maracutaia. Eu mostro aí no inventário, eu consigo equipar meus itens, eu consigo evoluir as minhas habilidades. E o terceiro método, como eu falei, eu fiz um vídeo aí, é indo lá no próprio mapa de Xenia, criando uma sala aqui. Se você já tiver um personagem no level 70, como por exemplo, eu tenho o Less no level 63, então eu já cheguei no templo da Sintonia, que eu rushei com ele. Então eu posso vir aqui e tentar conversar com alguém para poder fazer isso. Beleza, vamos tentar achar uma sala e alguém que queira colaborar com a gente. A gente pode criar uma sala aqui, colocar por exemplo, level 1 ao 30, ajuda, algo do tipo. Criar uma sala assim, ou você entrar numa sala vazia mesmo. O cara já saiu, vamos achar um cara aqui. Opa, tudo bom? Estou fazendo o esquema para o par de nível. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Vamos explicar para a galera, vamos ver se alguém quer fazer o esquema. Esse método vai ser difícil achar alguém para te ajudar, a galera geralmente só quer solar parada, então fecha dois espaços aqui, deixa um e espera alguém aqui para te ajudar. Opa, boa noite. Aqui ó, esse aqui já está interessado, ele quer saber como é. Bom, aliás, não é um personagem para mim. Olha, expliquei certinho para o cara, o cara pegou a ideia, ele entendeu o que é para fazer. E ele disse que ele faz para mim, tá? Está vendo como a gente acha uma galera legal? Então eu vou aqui pegar a Elesis, que é a única que falta aqui para mim, porque eu já fiz esse esquema com os outros. E eu já tenho ele adicionado, então beleza. Eu estou aqui na Elesis, vamos aqui nas mensagens e eu vou falar com ele aqui. E passa a senha, estou com ajuda, sala 119, está sem senha. Beleza, ele criou a sala aqui para mim, 119. Tigre, está vendo? Beleza, estamos aqui. Ele fechou. Olha, ele está fazendo direitinho e eu expliquei ele para ele na hora ali, está vendo? Deu certo, ele mudou para a missão, já ganhei a missão. Show. Gente, só estartar. Ó. Perfeito, tá, cara? Esse cara que eu chamei aqui, eu nem conheço ele. Eu realmente achei ele ali na sala. É um cara totalmente aleatório, mas é um cara muito firmeza, muita gente boa que decidiu me ajudar. E ele nem vai querer ajuda, né, no final. Ó, aí ele tancou para mim aqui. Toma cuidado com a gárgula. Vem para baixo. Espera aí que é um pouquinho difícil. Essa aqui é um pouquinho difícil, principalmente de Elesis, é um pouquinho difícil. Ó, vem para baixo. Aí, ele conseguiu vir para baixo. Agora eu consigo cacetar o bicho e pegar o combo. Show de bola. Ó, quando eu estiver faltando pouco, só para garantir, a gente solta uma skill. 24, 25. Pronto. Vou sair. Já era. Saiu do jogo. Saiu da missão, né? Tá aqui. Atalho, se bater e pegar. Ok. Brabo. Level 30. É isso. Curtiram? Curtiram? Vamos agradecer o cara aqui. Deu certo. Quer ver? Muito obrigado mesmo. Cara, valeu mesmo, viu, Misterion? Você é muito firmeza. Misterion. Estou gravando para o meu canal também. Vou te mencionar lá. Já que foi super firmeza. Já dá aquela divulgada, né? Mas valeu mesmo, Misterion. Você foi muito gente boa, mano. Se precisar de ajuda. Se precisar fazer aí. É só me chamar. É isso aí, rapaziada. Level 30. Essas são as três formas que você tem para poder fazer esse rolê. E bom, o que eu tenho para hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado disso daí. Eu particularmente achei bem legal. E achei muito legal trazer aqui para vocês. Para mais conteúdo de Grand Chase, se inscreve no canal. Já tem muito vídeo. E vai ter muito mais. Um forte abraço e até a próxima.